Boa noite, Eline Pires. Qual a virtude mais bela dos tempos atuais? Boa noite, Andréa. A paciência é a virtude mais bela nos tempos atuais. A carta de Tiago fala sobre paciência. A prova da fé produz em vós a paciência, mas é preciso que a paciência efetue a sua obra, a fim de ser desperfeitos e íntegros sem fraqueza alguma. Se alguém de vós necessita de sabedoria e, obviamente, também de paciência, peça a Deus. A paciência não é a atitude dos derrotados. Paciência é diferente de resignação. A paciência é a virtude das pessoas que estão a caminho, não daquelas que estão fechadas, paradas, disse o Papa Francisco. Paciência é a sabedoria de dialogar com o limite. Vale falar também sobre a paciência que Deus tem com cada um. O Papa Francisco fez a seguinte oração. Senhor, dá ao teu povo paciência para suportar as provações. Tantas vezes somos impacientes quando uma coisa não dá certo, reclamamos. Eis a sugestão de Francisco. Pare um pouco. Pense na paciência de Deus Pai. Entre em paciência como Jesus. É necessário pedir ao Senhor a paciência, que é uma bela virtude. Eline Pires para a Rede Vida. Juntos para olhar além.